Eu sou a Emicita Tizaki, tô aqui pra cantar a música Quero do Boldo, do Felipe Boladão Quem curtir compartilha, quem não curtir pode criticar Tamo junto e é desse jeito, ó Na escuridão do beco, de lucros ou de traição Adrenalina é o que toma esse meu coração Mas eu defendo a bandeira do que me faz jus Porque malandro de verdade tem muita fé em Jesus Perigo, eu sei que eu estou vivendo Fazer o que, mas se nesse momento É daqui que eu tiro meu soldo Quero do Boldo, entre ajadas e pipocos Eu necessito se não fico louco Tá muito cedo ainda pra eu chapar Quero do Boldo, entre ajadas e pipocos Manda buscar, necessito se não fico louco Tá muito cedo ainda pra eu chapar Eu tô vivendo isso, meu mano, já faz um tempão Mas quem é bom já nasce feito, eu garanto o refrão Pois graduado, diplomado, canudo na mão De peito aberto, sempre esperto com a traição Deixa eu levar, mas tem que pagar a vacilação Quero do Boldo, entre ajadas e pipocos Manda buscar, necessito se não fico louco Tá muito cedo ainda pra eu chapar Quero do Boldo, entre ajadas e pipocos Eu necessito se não fico louco Cedo ainda pra eu chapar Nós!